Se inscreve no canal, deixa o like Eu quero agora com 200 likes E vamos jogar a partida no Bra Star Começamos a partida Vamos começar Vou sentar na classe 15 Opa, moleque do rolê Opa Corre E que ele tá só me seguindo ele foco E só tá me seguindo ele foco E só tá me seguindo ele foco Eu pensei que ele era brincade Eu tô jogando já Vamos até eu ficar Dá um beijo Vacilei, gente Eu queria mudar E eu já tô fodido Que esse robô só me segue Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Ele vai falando Que ela é uma burra da Levi Que ela é uma burra da Levi É, que eu vou fazer a Levi Não sei, mas Que eu quero fazer a Levi, né? Eu sei que não vai ter ninguém aqui pra te dar ceder Quem? Quem? Adeus Não, pra tirar eu De cima de tudo Não tem não E nem eu Tá fodido se eu te pegar Dá nem um Só dá um Eu sou pra play Eu sou pra play Não sei Só que não Tá porra que me tem Eu da minha bola Acende Eu queria mudar Eu queria mudar Obrigado Olha, ainda eu chamo de brigado Olha Tá falando sozinho mesmo Que o Gabriel gosta de tu Vai dentro Vai dentro Não foi, Ian? Que o Gabriel gosta de tu Vai dentro Foi sim, não foi, Ian? Vai dentro Fala aí, Ian Foi, né? Foi sim Ele até falou pra tu Ele falou assim que gosta da tua irmã Vai dentro Falou não Falei não Já tava falando outro Já tava falando outro Já Tu tinha Tu descasso uma bonita Sim Ela tava inventando outro Já Que outro? Que outro que tu não ganha Outro que eu ganho Não, outro Não, outro Não sei onde é, hein? Não, tu tá dando o cu Cadê, Ian? Dá a vida aí Não sei Pra quem que eu tô falando Já tá inventando outro Eu já sabe que ele já tá gravando Tá dentro Tá dentro Tá dentro Tá dentro É mesmo Tá dentro Ele só fica namorando com as meninos Tá dentro Porque ele quer que alguém dá arro lá dentro Olha Ele quer que dê dentro Dá logo aí um nele Vai lá dentro Dá logo aí Não, dá nele Ele só tá falando Rádio dentro Eu só quero muda O Davi já tá na posição Posição Sai a posição aí, é dele